Ô, Nath, o que você tá fazendo no meu carrinho, Nath? Meu carro! Não, Nath, o carro é meu. A chave não é roubado. Não, Nath... É meu! É meu, eu que vi primeiro. Mas é a minha casa, Nath, é a minha casinha. Que casa? Não tô vendo nenhuma casa aqui. É porque tem que construir, tem que construir. É porque a Nath veio na minha casinha e ficou pegando uma coisa que era minha e era minha. Mas é meu carro! Ela ficou falando que era dela. Eu que vi primeiro! Não, Nath, eu vou mostrar pra você que eu vou fazer uma casinha muito bonitinha. Aí você vai ver que a casa é minha. Viu? Já fiz o chão. É, a casa vai ser muito grandinha, muito grandinha. E eu já fiz a porta. E agora eu tô fazendo as paredes. As colunas! É, vai ficar muito, muito grande a casa. E vocês vão ver que vai ficar muito bonita, muito bonita. Ô gente, pera um pouquinho, não sobe não, hein, não, gente? Por que não? Não, por que não? Ô gente, você não sabe que quando você fica subindo muito alto, você pode cair e machucar o pezinho? Pode machucar o pezinho. Eu vou mostrar pra vocês que é melhor esperar terminar a casa, porque a casa vai ficar muito grande e bonita. Muito grande e bonita, é. Aí eu vou fazer um quartinho pra mim, aí depois eu vou fazer outro quartinho pra mim, e outro quartinho pra mim. E outro quartinho pra mim, e outro pra mim, e tudo bom. Mas ele tá bom, meu. Ele tá bom, gente. Tá bom, tá bom. Eu acho que eu vou dar um quartinho pra vocês, tá bom? Tá bom, tá bom? Não! Um quartinho só pra mim. Pera, pera. Vamos fazer a casa primeiro, depois a gente escolhe o quartinho, tá bom? Tá bom. Eu já fiz todas as paredes, agora vamos fazer outra parede, e agora o teto. O teto! Aí fez o teto, né? O teto. Agora, vamos entrar na casinha. Pera, volta! Pera, volta! O quê? O quê? Tem que fazer a porta, né gente? Você vai deixar a casa sem porta? Que porta! A porta da garagem, aí põe uma portinha aqui. Outra aqui, e outra aqui, viu? Vamos colocar o carro na garagem. Tá bom, eu vou colocar o carro na garagem, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Vamos ficar do carro. Ai, Pera, vai pra trás! Vou colocar a macharré. Vai! Agora vou tirar a macharré e pôr pra frente. Não tô! Ai, tirou! Pera! Vou pôr a macharré de novo e devagarinho. Você não sabe dirigir! Vum! Vum! Psh! Piuí! Piuí! Agora não bateu. Agora foi, agora foi. Agora vamos entrar na casinha. Vamos! Pera! O quê? O quê? Aqui fora tem como comprar uma escadinha. Uma escadinha. É uma escadinha. Aqui é o chãozinho. Eu acho que é uma casa de dois andares. Parece um castelo. Vamos fazer a casa de dois andares? Vamos fazer? Vamos fazer? Não! Pera! Pera! O que foi? O que foi? Pra fazer a parte de cima, tem que fazer a parte de baixo, né? Como é que vai fazer a parte de cima sem a parte de baixo? Porque se você fizer a parte de cima sem a parte de baixo, a parte de cima vai cair lá de cima, né? Vai cair. É. Agora a gente fez uma escadinha pra subir aqui. E agora tem mais uma paredinha. Olha! O que que é aqui? Uma lavanderia! É a lavanderia! É onde lava a roupa suja. Aí põe a roupa suja aqui. Tenta com a roupa suja. Não, não tá, mãe. A minha roupa é limpa. A toque está suja. A minha roupa é limpa e o meu terninho é limpo. É limpo. É limpa. Não, Sofia, tá cheirosinha. Tá perdido! Não tá, não. Tô cheirosinha. Tá bom, tá bom. Olha, eu acho que agora a gente tá fazendo uma salinha. Não, uma salinha. Que salinha esse de vidro. Não, gente. Eu acho que esse é o elevador. É o elevador! Não! Ai! Abre o elevador! Ai! Eu tô preso no elevador! Ai! Alguém, abra a potinha aqui, por favor. Não! Abre a porta! Abre a porta! Vai ficar presinho. Não gostei de ficar preso, não. A gente fez elevador. Vamos ver o que mais tem aqui. Vamos! Oh! Olha, eu acho que é uma salinha de televisão. Cinema! Coloca o filminho! Tá bom. Vou colocar o filminho. Acenda todo mundo. Liga o filminho. Oi, gente. Eu acho que o cineminha tá quebrado. Tá quebrado. Tá quebrado. É. Mas a gente espera um pouquinho. Eu acho que a gente pode fazer a parte de cima da casa. Segura o filme. Vai cair? Não, espera um pouquinho que tem mais coisa aqui embaixo. Eu acho que agora a gente vai fazer... É uma salinha. É um escritório. Onde é o game? Oh, gente. Esse PC game é meu. Eu falei primeiro. É meu, meu. Eu. Meu filme era uma. Não, gente. Para. Esse computador game era meu, gente. Para. Não, é meu agora. Vamos jogar. Ah, não, gente. Foi o que eu perco. Foi o meu dinheirinho. Deixa eu jogar. Sai. Vamos jogar. O Nati Mantinha pode ficar pulando no meu PC game. Para. Não. Você não sabe que não pode pular em cima do PC game. Porque quando você pula, você pode quebrar o PC game. Vamos jogar Mundo Quadrado. Oh, Kuki. O que é que deixa eu ficar fazendo o cabeção em cima do PC game? Desce. Sai, Kuki. Puxa, Kuki. Puxa. Puxa. Não contei, não. A Kuki ficou ali. Olha, tem mais uma coisa de jogar videogame. Que é videogame, uma mesinha de brinquedo. De brinquedo, não é brinquedo. Legal essa sala. Gente, essa foi a sala mais bonita de todas. É bonita, né? Ah, eu amei ela. Sala 10. Bonita, né? Gostei, gostei. Mas o meu dinheirinho já acabou. Já. E eu acho que eu vou comprar um milhão de dinheirinho. Um milhão. É bonita. E eu vou gastar mil Robux. Conta um, dois, três e... Comprei. E, gente, vocês sabem o que eu faço todas as vezes que eu vou comprar Robux? Eu pego meu celular, abaixo um pouquinho e coloco o código estar do Loquinho. É, eu coloco. Eu escrevo bem assim. Lo-quis. Super! Vamos terminar nossa casinha agora? Termina a casinha? Vamos terminar. É, a gente fez uma sala com um computador gamer. Agora eu vou ver o que eu vou fazer. Esse é meu! Olha! Esse é meu! Essa é a casa das pequenininhas, das pequenininhas. Ô, Niki, você tá na cadeirinha da vovó? Da vovó? A Niki é vovó. A vovó. É, a Niki é vovó. Mas a vovó fica sentadinha nessa cadeirinha. Aqui é a vovózinha. Olha, tem uma mocinha aqui. A mandinha vai ficar no roxo. A Nath no azul. A Kuki tá dormindo no rosinha. A Sofia tá no azul. Hoje a gente vê alguém passar. Ei! Onde tá, menininha? Menina, volta aqui, menina. O que que tá fazendo aqui na minha casa, menininha? Volta! Tá embaixo da casa! Menininha intrusa! Pegue ela, gente! Pega! Volta aqui, menina! Quanto até, gente! Quanto até! Eu tô fugindo! Ela tá fugindo, gente! Volta aqui, menina! Você tá na casa, não! Menininha, ó, menininha! Pegamos! Menininha, pra você entrar na casa, você tem que pedir, tá bom? Tá bom? Tá bom? Ela tem que pedir, tá bom? Ela foi embora. Eu acho que ela não vai voltar, né? Não vai, não. Vai, não. É, não vai. É, tá bom, tá bom. Vamos terminar a nossa casinha? Terminar? Terminar? Vamos! Eu vou fazer a janelinha. A janelinha. Vocês ficaram presos do lado de fora, né? Janelinha. É. Vamos ver o que mais tem? O que mais tem? Vamos! A gente já fez a sala gay, né? A gente já fez a salinha dos pequenininhos. O que será que tem na nossa casa, né? Nossa casa. Olha, uma maquininha de pipoca. Nossa, eu quero pipoca. Eu também. Eu quero também. Vamos lá em cima ver o que tem lá em cima? Vamos. Essa casa tá bonita, né, gente? Bonita, né? Ué, mas não tem nada aqui em cima. Eu acho que primeiro a gente tem que fazer a parte de fora, comprando um matinho. O que é isso? O grama? Tá crescendo o matinho. Olha o matinho crescendo. Aí, legal, né? É, legal. A gente tá crescendo muito mato. Ai! Muito mato! Muito mato? Eu vou ficar aqui embaixo. Ô, gente, eu tô... Também. Ô, gente, eu tô embaixo do mato. A gente vai ficar preso embaixo do mato. O mato tá um pouco despedaçado, né? Ô, gente, o mato tá crescendo em cima da gente. Como é que faz pra sair do matinho agora? Vou ficar preso. Ô, Nath, joga uma cordinha pra gente não ficar preso no matinho. Não, você faz no matinho. Não, nem dá. Ô, gente, tá fechado. A gente tá ficando preso embaixo do mato, gente. Embaixo do mato. Eu consigo salvar vocês. Amandinha, você ficou com a cabeça no mato. Amandinha, eu não matinho. Eu fiquei. Amandinha, tira a cabeça do matinho. Amandinha, tira. Puxa o poké, Amandinha. Puxa a perninha. Puxa, puxa. Ai, 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 essa Amandinha ficou com o cabeção e o sapinho agora pode pular na graminha, né? Ô, gente, tá bom. Vamos fazer agora a parte de cima da nossa casa. De cima. Vamos fazer. Olha, a gente fez o chãozinho. O chão. Agora a gente vai fazer. Amandinha, para de ficar pulando. Daí, Amandinha, volta. Amandinha, você não é sapo pra ficar pulando. Não, Amandinha, você tem um sapo na cabeça. Gente, não parece que o sapo da Amandinha tá pulando? Sofia, fica um pouquinho longinha, Sofia. Um pouquinho longinha. Parece que a Amandinha tá com o sapo pulando. Parece que o sapinho da Amandinha tá pulando. Vai, sapinho. E aí, gostei, gostei. E tá bom, tá bom. Amandinha, pode voltar, tá bom? Tá bom pra gente fazer a calcinha. Tá bom. Agora, vamos colocar as paredes da nossa casa. O que casa? Tem que ter paredes. Se não tiver paredes, não tem onde pôr o teto, né? Pôr o teto. Olha, eu acho que tem uma outra coisinha. Que outra coisinha. O que? Mais paredes. Não acaba... Não, Nath, não é paredes. Não, Nath, é paredes. A Nath gosta de fazer esse barulhinho. Tudo para ela. Olha, agora eu acho que a gente tá fazendo um teto pra nossa casa. Um tetinho, um tetinho. É, agora a gente põe a janelinha. O sofazinho. Põe o sofazinho. Põe o sofazinho. Eu nem queria sentar nesse sofá mesmo. Nem queria. Vamos ver o que tem aqui na nossa casinha. Eu acho que vai ter uma salinha com televisão. Será que vai ter uma salinha com televisão? A televisão? Ai, eu quero. A televisão. Salinha. Olha. A cozinha. A cozinha tá com medo. Eu acho que essa é a cozinha. Ai, cadê? Aqui. Ô, gente, quem foi que ligou o fogãozinho? Não fui eu. Nem eu. Ô, gente, conta a verdade. Quem foi que ligou o fogãozinho? Não fui eu. Nem eu. Ai, ó. Eu vou desligar o foguinho. Ai, desliguei. Agora eu vou comprar as outras coisinhas que eu tô comprando. Tá pegando o foguinho de novo. Quem foi que ligou as coisinhas? Ele vai desligar tudo. Desliga. Tem que desligar. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora, vamos fazer uma salinha bem aqui. O que será que vai ter nessa salinha? Vamos ver, vamos ver. Uma escada. Olha. Uma TV. É uma TV. Outra salinha. Outra. Eu acho que é uma salinha de assistir televisão. É um cantinho. É um cantinho de ver televisão. Não, cantinho. 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 E eu acho que agora a gente vai comprar a portinha do elevador. Ui, eu comprei. Aê. 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 Mas não dá pra usar. Alô. Ah, não. Aê. Aê. Gente, não tem elevador. É um cantinho todo roxinho de fazer festinha. Né? De fazer festinha. Eu quero ver o cantinho. Agora é o banheirinho de tomar banho. Aqui é o banho, banho. Gente, eu tô gostando dessa casa. Tá legal, né? Tô legal. Tá ficando bem bonito. Tá muito bonitinha. Aí aqui tem a parte de fora. Olha. Tá ficando muito bonita. Agora a gente vai fazer as outras coisinhas aqui. O chãozinho. Olha o tapete. O gente tem um mundo no chão. Um tapetinho de mundo. Ai, que bonitinho. É um tapetinho de mundo. Bonito, né? Bonito, né? Bonito, bonito. Eu sei. Agora compra, compra, compra. Vamos comprar tudo, tudo, tudo. Compra, compra, compra. Outra sala. Tem outra salinha aqui agora. Mas, gente, o meu dinheirinho já tá quase acabando. Acabou! Acabou! Não! Não! Eu vou gastar mais um pouquinho de Robux. Pra poder comprar mais uma coisinha. Comprei, comprei. É. Agora a gente vai comprar o armarinho. A geladeira. E compra tudinho. Aí compramos tudinho. Aí aqui fora. Eu acho que tem mais coisinha pra comprar aqui fora. Vamos ver o que é? A cerquinha. Aqui tem uma cerquinha. E tem também outra cerquinha. E outra cerquinha. E outra cerquinha. E um montão de cerquinha. Um montão de cerquinha. Eu sinto que é uma piscina. É. E a gente pode comprar também. Olha. Eu acho que é uma piscina. Eu tô sentindo. É um lugarzinho que dá pra ficar deitadinho. Aí legal, né? Gostei, gostei. Nossa. Eu acho que essa casa é muito, muito grande, né? Muito grande. Muito maior. Se as pessoas quiserem, a gente termina depois. Depois, né? Depois. Mas hoje, vamos falar tchau. 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 Tchau.